A mudança que pode revolucionar o futebol foi aprovada nos testes e será apresentada à International Board. Ano passado, o Wenger, ex-técnico agora no cargo de diretor de desenvolvimento do futebol mundial da FIFA, apresentou uma nova proposta de impedimento, que dividiu opiniões. Hoje funciona da seguinte maneira, se o atacante estiver com qualquer parte do corpo válida para o jogo, ou seja, exceção do braço, à frente do penúltimo defensor, é impedimento. A ideia do Wenger é acabar com a mesma linha. O atacante só será considerado impedido se estiver com o corpo todo à frente. Como está bem ilustrado aqui, na primeira imagem, hoje estaria impedido, mas com a nova proposta seria posição legal, já que parte do corpo do atacante está na mesma linha do defensor. Só estaria impedido de fato na segunda imagem, em que o corpo está totalmente à frente da linha do defensor. Os testes aconteceram em partidas de divisões inferiores da Suécia, Holanda e Itália nos últimos meses, e de acordo com o jornal inglês The Times, foi um sucesso. Agora cabe a IFAB, responsável pela regulamentação do futebol, avaliar. Se for aprovado, é papo de validar 90% ou mais dos gols que atualmente são anulados. Você é a favor da ideia ou não?